Bom dia pessoal, vamos fazer um vídeo aqui, ver a média de preço dos porcelanatos, cerâmicas 2022, linha cerâmica, tá nessa média de preço aqui, revestimento branco 30x60, cerâmicas redificada 60x60 né, dá uma olhada em diversos modelos né, a linha cerâmica ela tá nessa média de preço aí de 30 a 40 reais o preço da linha cerâmica né, essa média tanto vale para revestimentos, que é parede decorativa e tal né, como piso né, então ó, então tem muitas opções hoje no mercado de cerâmicas né, ó, linha de preço, 3 anos atrás aí custava 17 reais o metro, ó, cajiquinha 3D, ó, fachada, essas são as linhas cerâmicas né, então ainda, ainda você acha no mercado cerâmicas com custo benefício né, ó, essa aqui é a cerâmica mais em conta que eu tenho na loja, R$19,90, R$21,90, tá nessa média de preço, é o mais em conta que eu tenho hoje, esse aqui custava, dois anos atrás custava 8,90, R$9,90, R$9,90 o metro, olha o quanto subiu o preço, então hoje em dia tem muitos modelos de revestimento né, cerâmica, ó, não foge dessa linha de preço, ó, R$34,00, então o preço da cerâmica 2022 está nessa média de preço aí, agora vamos fazer aqui de porcelanato, então pessoal, aqui ó, linha porcelanato, tá nessa média de preço aqui, ó, R$90,90, na linha polido, externo, R$89,90, esse aqui tá na promoção, ó, tá vendo, natural, os formatos R$80,80, aquele lá é o R$90, ó, a média de preço aqui, ó, de R$80,80, retificado, primeira linha, né, portinari, ó, revestimento argila branca, ó, o quanto subiu o preço, é isso, ó, argila branca, caramba, tá até o preço aqui, é, aqui ó, formato 60x60, média de preço que tá, ó, deck, externo, né, linha madeirado, linha porcelanato madeirado, ó, R$94,00, isso aqui eu tô falando, uma linha mais cara, né, vou mostrar aqui outros modelos, ó, porto belo, tanto revestimento argila branca, dá um preço bom ali, comparado ao preço, né, pela qualidade, tá um ótimo preço aquele revestimento ali, ó, R$60,60 porto belo, R$80,80, ó, temos diversos preços, né, essa é a média que tá o porcelanato hoje em 2022, né, ó, R$109,00, formados R$80,80 por R$80,00, tem a linha R$90,90, ó, porto belo, né, eu vou mostrar agora uns preços, é, acessíveis aí de porcelanato, ó, pessoal, melhor que os benefícios de porcelanato hoje em dia, preço atual aqui, ó, R$60,00 por R$60,00, tá na média de R$60,00 a R$80,00, nos formatos R$60,00 por R$60,00, né, R$90,90, ó, aqui é tudo porcelanato, ó, revestimento retificado, porcelanato retificado, natural, né, ó, R$64,00, ó, R$90,90, R$89,90, temos a linha polido aqui também, ó, tá nessa média aqui, ó, R$87,00 a R$100,00 o metro quadrado no polido, né, ó, tá vendo, esse é o preço atual que tá hoje no mercado, porcelanato, né, ó, você vai achar alguns preços em promoções, também depende da marca que você vai achar no mercado, né, tem muitos preços, a marca influencia muito em questão de preço, né, então, dá uma pesquisada aí, no, questão disso, né, porque não tá fácil pra ninguém, ó, R$60,00 por R$60,00, madeirado, ó, decorativo, ó, R$90,90, esses são os preços aí, de 2022, aí, ó, R$1,21,20, também, ó, a média de preço que tá, então, o que, o que tem, tem que fazer, é, achar um produto de qualidade, dá uma pesquisada no preço, né, ó, Elisabeth, ó, porcelanato mais barato polido, R$69,90, madeirado, também tem, então, é bom dar uma pesquisada mesmo no porcelanato, né, E é isso aí, pessoal, se você gostou do vídeo aí, compartilha, se inscreve no canal, deixa o like se gostou, e bora pro próximo vídeo aí, E aí